Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Opa, mas que alegria estar com você aqui pela TV SB Notícias, né minha gente? Vamos colocar já o WhatsApp, o WhatsApp do povo, da população, é o 997-8244-26. Envie suas reclamações, as sugestões de reportagens aí na sua rua, no seu bairro, hoje dia 10 de fevereiro de 2020. E segundona, né gente? Segundona chuvosa, gostosa, tempinho bom, hein? Hã? Na época, no tempo da vovó, comer bolinho de chuva. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias, também clique aí no gostei e adicione o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos, novos programas. A hora que a gente entrar no ar, a gente já avisa você aí, tá bom? Legal, vamos que vamos, vamos com prestação de serviço. Obrigado, Santa Bárbara do Oeste. Olá, Brasil! Olha aí o Nilson Araújo no comando aqui do Jornal da TV SB Notícias. É o grupo também da Rádio Brasil de Santa Bárbara. Agora, eu quero começar o programa de hoje. Imagina só, imagina só, saúde, vamos falar de saúde pública no início do programa de hoje. Imagina só, se de repente você precisar ir ao médico, ir ao pronto-socorro, porque você estava com uma irritação, é, no seu olho, no seu olho. Imagina aí, aí você vai lá, é atendido pelo médico plantonista, são feitos ali os procedimentos, Só que, ao acordar no outro dia, você já não enxerga mais. É o que aconteceu aqui com a Daniela. Daniela, ela foi ao médico porque um cabelinho, um cabelinho, isso, caiu dentro do seu olho. Foi o olho direito dela, né? E aí ela não conseguia nem piscar. O que ela fez? Procurou o pronto-socorro Edson Mano. Ela tem 41 anos, moradora lá do Vista Alegre, está enfrentando uma tremenda dor de cabeça. Ela não está mais enxergando com o seu olho direito. Você vai acompanhar essa reportagem exclusiva aqui do nosso programa de hoje. Hoje, veja só o sofrimento, o problema que essa moça, que essa mulher está enfrentando. Põe no ar a reportagem completa. Eu fui cortar o meu cabelo, aí eu deitei um pouco e aí entrou um cabelinho no meu olho. Aí eu fui no Edson Mano e eles deram anestesia, tiraram o cabelo, né? E depois eles colocaram uma pasta no olho e colocaram o tampão. No outro dia eu fui tirar e já estava o meu olho branco. Aí na sexta-feira eu retornei e tirei o tampão, aí já estava branco, queimado o meu olho. Deu alergia dessa pasta, como o Dizone Camp, que disse que deu uma alergia da pasta, do produto que eles colocaram lá. Aí na hora que eu acordei já estava tudo branco e já não estava enxergando mais nada. Para mim, eu iria entrar em fazer um BO, né? Esperando o prontuário, que até agora eles não me ligaram. Quando eu fui lá eles falaram para mim, assim, que não... Sempre me enrolando que o prontuário não estava lá, né? E que é para me esperar que eles iam ligar. Eu cheguei na especialidade e não tinha oftalmologista. Aí a moça chegou, olhou o meu olho e falou assim, vai direto lá no Edson Mano, lá de volta. Lá eu passei no médico de novo, né? Aí eles já caminharam para a Unicamp. No mesmo dia? No mesmo dia, na sexta-feira, dia 31. Olha, a moça não está mais enxergando com o olho direito, né? Ela foi no dia 30 de janeiro, numa quinta-feira. Ela procurou a unidade de saúde de urgência e emergência, o pronto-socorro, o doutor Edson Mano. Foi até lá. Os médicos fizeram os procedimentos para retirada, né, do objeto. Tinha lá um pedacinho de cabelo, é isso? Ela tinha cortado aí o cabelo. E ela foi lá, os médicos fizeram os procedimentos, foi colocado uma pasta dentro do olho da moça. Aí no outro dia, pela manhã de sexta-feira, ao tirar o tampão, o olho dela estava branco. Já não conseguia mais enxergar. Ela voltou até o centro de especialidades, porque ela tinha oftalmologista neste dia. Já estava encaminhado. Só que o pessoal lá no centro de especialidades falou, não, você volta lá para o pronto-socorro, porque veja só o que aconteceu com o seu olho. Ela foi lá e de lá, de lá, eles viram, eles viram o problema que eles arranjaram na cabeça, né, deles. E já encaminharam no mesmo dia, na própria, na mesma sexta-feira, essa moça para a Unicamp. E ela está indo, vai e vem, vem e vai. Vai para a Unicamp, volta da Unicamp. E eles estão dizendo que foi uma infecção, porque ela usava lente. Agora, o porquê será, que eu quero saber, quero perguntar aí para as nossas autoridades, atenção secretária de saúde. Segura essa aí para mim, Josué. É, vem o merchanzinho, viu? Olha aí, ó. Eu quero perguntar aqui para a Secretaria de Saúde, o porquê que não foi fornecido o prontuário médico, o prontuário do paciente para essa moça aqui, a Daniela. Ela foi lá atrás desse prontuário, porque ela quer saber que pomada que foi essa, que foi colocado, né, no seu olho. Da noite de quinta-feira para sexta-feira. É isso que todos querem saber. Que tipo de pomada foi essa? Será que está prescrita ali no prontuário? Hã? Meu Deus do céu, é a visão, é a visão. Ela não está enxergando mais. Imagina só. Volta para mim aqui. Imagina só. Hein, minha gente? Você vai até ao pronto-socorro para ser atendido. Né? Imaginando que você vai resolver um problema, uma situação. Aí você sai de lá, pior, sem enxergar nada. Sem enxergar nada. Essa moça, essa moça aí é confeiteira. Ela faz bolo. Ela faz, ela, 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 ela luta com a vida e agora ela, ela está na casa da mãe porque ela não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode trabalhar, não pode cozinhar, não pode fazer nada. Se não é a mãe, se não é a família nesse momento. Olha, tomara, Deus queira, que seja só um momento difícil que ela está passando. Que a visão dela volte, porque se não, a Secretaria de Saúde do município de Santa Bárbara do Oeste, pelo atendimento, né, que teve os procedimentos que foram adotados no pronto-socorro Edson Mano, quando ela foi procurar por um especialista, algo errado aconteceu. Uma infecção não vai da noite para o dia. Algo errado, eu não sei não, eu estou com uma pulguinha aqui atrás da orelha, viu? A gente vai ficar de olho nesse caso. Eu quero dizer que nós estamos aqui acompanhando a Daniela, todos os passos para esse tratamento, para que ela volte a enxergar. O que é inadmissível é isso. Você chega, né, com uma irritação e sai com algo pior ainda. É o fim do mundo. Olha, vamos falar de coisa boa? É, vou falar para você do melhor negócio do Brasil. Terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto, minha gente. Com 200 metros quadrados, é inacreditável. Jardim Sul Loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. Pois é, gente, olha aí, ó. Fica ali pertinho de Ribeirão Preto e você, ó, você só paga 100 entradas e sem comprovar renda. É só 366 reais por mês. Isso, o lote já é seu. Com toda a infraestrutura incluída, teu amigo já comprou. E você, ainda não? Assista esse recadinho comigo. Olha aí, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Alô, Campinas da Americana e região. A oportunidade de você comprar o seu terreno chegou. Você vai comprar o seu lote numa região mais próspera do nosso estado. Uma rica cidade de Morro Agudo, ao lado de Ribeirão Preto, pela Via Anhanguera. Cidade cercada pelas principais usinas do país. E uma das principais cidades que vai dar oportunidade de emprego pra você. Oportunidade de lazer também. Estamos localizados na principal bacia de pesca e esporte náutico, no Rio Parque. É isso mesmo, você vai comprar o seu terreno por apenas 366 reais por mês. Isso mesmo, 366 reais por mês. 35 mil reais à vista. O contrato já sai no seu nome com força de estrutura. Vem agora mesmo. Buscamos você na sua casa através de vans grátis, sem compromisso. Entre em contato conosco no WhatsApp que aparece agora na tela. Venha morar na cidade de Morro Agudo. Construção MNX e vendas Future. Não perca essa oportunidade e invista no que é seu. É isso aí. Toda semana tem vans, né? Gratuito pra você ir lá conhecer, tá bom, gente? Então é isso aí, ó. É um sonho que pode ser realizado. É possível, sim. Olha, coloca o telefone aqui na tela. Loteamento Jardim Sul, no Morro Alto. O DDD é 19-989-818778. Repetindo, DDD é 19-989-818778. Isso, gente. É o WhatsApp do seu sonho pra ser realizado. Loteamento Jardim Sul. Olha, morreu no sábado, nesse final de semana, às 10h25 da noite, a ex-prefeita e ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, a senhora Maria José Cavedal dos Santos Manos. A Zezé Mano, aos 82 anos, professora de formação. Ela era viúva de doutor Edson dos Santos Manos, que dá o nome ao pronto-socorro aqui na área central. Deixou três filhos. Foi voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer por muitos anos e também foi presidente da instituição por duas vezes. Nas redes sociais, a Rede Feminina de Combate ao Câncer lamentou a morte de Zezé Mano, ela que foi sepultada ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, às três e meia da tarde. Zezé Mano, que foi um exemplo, tanto na política, como um exemplo de pessoa também, viu, gente? Foi uma pessoa, olha, uma das maiores políticas que eu já vi na minha vida, né? Todo o histórico da Zezé Mano. Uma excelente, uma mulher exemplar e muito querida. Não é à toa que o município decretou o luto de três dias. Os nossos sentimentos, amigos e também familiares. Olha, hoje voltou às aulas da Rede Pública de Educação, né? A Rede Pública de Ensino aqui de Santa Bárbara do Oeste. Essa semana vai ser uma semana de adaptação aos alunos e também professores. Portanto, instruções serão passadas aos pais no decorrer dessa semana. Nós temos imagens agora da IMEI Maria Araújo, essa unidade de ensino que fica lá na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste, fica ao lado da Paróquia Imaculada Conceição. Olha aí, a IMEI Maria Araújo, uma das unidades aqui de Santa Bárbara, também voltou aí com um novo layout. Veja aí as pinturas e desenhos nas paredes, essa interatividade para que os alunos possam ingressar nesse ano de 2020. Ficou muito bonita, né? Essa unidade. Essa é a sala de brinquedos, o pessoal, as crianças pintar, né? Olha aí, o parquinho, o gramado. Olha aí, limpa a escola, né? Isso, dá orgulho, orgulho. E a escola pública, né? Escola pública, não é escola particular não, viu, gente? Veja aí, ó. Eu quero parabenizar todos os coordenadores. Quero parabenizar também, em especial, ao coordenador, diretor, o Luciano, né? A Silvana. Um abraço para vocês aí, a todos os educadores lá da IMEI Maria Araújo, lá no bairro Cidade Nova. Volta às aulas, criançada, agora. Nessa semana, como eu disse, vai ser uma semana de adaptação, instruções aí para, né? Com os pais dos alunos e boas aulas, né? Boa volta às aulas aí para todos, né? Boa. O Josué ainda não tem filho, mas o meu pequeno Nicolas falar para você. Esse volta às aulas parece que não chegava nunca, hein, rapaz, né? O pequenininho fez um auê em casa durante essas férias. Coisa boa, coisa boa. Olha, quero mandar um abraço para todos lá do Alambari. Alambari, pessoal lá dos sítios, né? Alambari, do meio, de baixo, a preta, branca. Então, um abraço, obrigado pelo carinho que estive lá neste final de semana. Júlio César Carneiro, aqui o nosso internauta. A Ruth Maria da Silva, Ivone Santiago, Cristina Aparecida Vitoriano, Maria Souza, bom dia, Nilson Araújo. Bom dia, amigo, Deus abençoe sempre. A Cleusa Vaz, Larissa Frutuoso, a Renata Ramos, o El Rocha. Um abraço, Luciana Cruz. Quanta gente acompanhando aqui a nossa live. Olha, lembrando que a live é ao vivo aqui pelo Facebook, mas também a gente depois nós vamos compartilhar no canal aqui do YouTube, o canal da TV SB Notícias. Ricácia, oi, um abraço. E é, o que que a Ricácia disse aqui? E aí, vai ficar sem punição, como sempre acontece no Brasil? As leis não passam de rabiscos no papel? Af, nessas horas, os culpados somem, né? Tá certo aí, viu, Ricácia? Sandra Santos Maia, bom dia, Sandrinha. Sandra, nossa internauta, ouvinte da Brasil também, lá no Samarino. Meu Deus, cada semana uma novidade desses médicos grávidas estão sendo dispensadas para fazer cesárea. É isso que tá acontecendo, Sandra? Uma amiga minha quase teve na casa dela. Deus ajudou que o socorro veio rápido. Estourou a bolsa às cinco da manhã, mandaram voltar e observar. Ela voltou à noite, às dez horas, com dores de contrações, estava sem líquido. Foi um sufoco para esse bebê nascer. Ela foi abençoada, pois poderia ter sido pior, hein? A saúde pública é só por Deus, hein? Deus do céu. Meu pai, protege o nosso povo, meu pai. Protege. Ivone França, um abraço para vocês aí. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Estamos aqui para ajudar a nossa gente e a nossa população. E eu sempre falo aqui no nosso programa. Mexeu com você, mexeu comigo. Conta comigo. Tchau, pessoal. Até amanhã.